Da profecia de Joel, agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor, vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe, se ele se volta para vós e vos perdoa, e deixe atrás de si a bênção, população e libação para o Senhor, vosso Deus, tocar trombeta e ensino, prescrever o jejum sagrado, convocar a assembleia, congregar o povo, realizar cerimônias de culto, reunir anciãos, a juntar crianças e lactantes, deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chore, postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor e digam, perdoa, Senhor, teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles, então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou ao seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.